Salve, salve você excelente da TV Cabo Mix, eu sou o Reginaldo Prado e sou aqui com você no nosso informativo canal 10 e hoje nós teremos um programa realmente muito especial, nós vamos trazer aqui os dois professores do Instituto Federal, você vai ficar sabendo o que é o Instituto Federal, o que eles realmente estão reivindicando e trazendo para a Fernanda Dobris, são eles os professores Evandro Jardim e Marcelo Mouraio, tudo isso em dois minutinhos aqui no nosso informativo canal 10, fique ligado aqui em nossa programação. Bola Esporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região, são duas lojas, uma na rua Brasil, no centro de Fernandópolis e outra na rua Amazonas, no centrão de Votoporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Bola Esporte, bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polo Esporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polo Esporte, comando da Sandra, amado Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo, 3463-9001 ou 3442-6995. Polo Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabespa. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia-a-dia Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo. Medicamentos não faltam. Unidades de saúde reformadas. Duas novas em construção. E a UPA em fase final de implantação. Foram contratados mais seis médicos. Acabaram-se as filas. Agendar consulta leva no máximo um dia. Atendimento noturno para o homem que trabalha. Plantão odontológico. Exames rápidos e seguros. Assim é a saúde em Fernandópolis. Atendimento humano e eficiente. Prefeitura de Fernandópolis. Supermercados Pessoto. Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessoto da Coab Antônio Brandini. E Pessoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10. Com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessoto Flex. Pessoto Extra. E Pessoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessoto. ITEF Transformadores. Fabricando qualidade e distribuindo energia. Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Transformadores de força. E agora com os transformadores ecológicos. Transformadores selados, desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc. A ITEF investe em pesquisas e tecnologias aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001. ITEF Transformadores. Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso. Pontualidade no transporte com frota própria. Visite nosso site www.itef.com.br Ou ligue 173465-1200. ITEF Transformadores. Fabricando qualidade e distribuindo energia. Uma indústria 100% brasileira. Jerry Falcão. Esse é do povão. Mais uma vez as nossas saudações a você meu querido telespectador que me acompanha nesta segunda-feira de outono aqui no nosso Informativo Canal 10. Hoje dia 23 do mês de março. E nós vamos falar com o pessoal, com os professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Vamos começando as nossas saudações a você. Evandro Jardini. Saudações a você. Saudações a todos. E a você também, o professor Marcelo Murari. Saudações a todos também. Ok, saudações palmeirenses, corintianas e tudo mais, né? Bem, vamos começar que vocês que não são responsáveis pelo Instituto aqui em Fernandópolis. Eu gostaria que vocês respondessem, vamos começar então pelo Evandro, o que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, agora com o campus aqui em Fernandópolis. Bem, o Instituto Federal é uma instituição secular, tem 105 anos, ele começou com uma escola técnica e no decorrer de todo esse período ele foi evoluindo e hoje ele tem o status de universidade. Então o Instituto Federal é uma universidade, porém ele também oferta cursos no nível técnico. Então por isso que é chamado Instituto, por ofertar cursos, tanto superiores, pós-graduação como mestrado e doutorado e além disso cursos técnicos. Marcelo, os cursos, quais são os cursos atualmente oferecidos no campus aqui de Fernandópolis? Aliás, no campus de Fernandópolis. Aliás, tem um fato muito curioso que vocês me disseram aqui nos bastidores. Camp é, por um lado de campus, e eu não sabia disso, campus é a unidade. Vamos lá, pode falar para a gente quais são esses cursos? Bom, nós estamos oferecendo aqui no campus de Fernandópolis, no momento, cursos de curta duração. Nós temos cursos, por exemplo, de informática básica, curso preparatório para ENEM, para o pessoal que vai prestar o vestibular. Nós temos também cursos de planilhas eletrônicas avançadas, curso de segurança em eletricidade, ENR10, e nós temos também cursos de hardware. Nós precisamos, Reginaldo, passar por uma audiência pública, certo? Isso vai ser feito em breve, para nós definirmos quais serão os eixos tecnológicos aqui de Fernandópolis. Ou seja, será feita uma pesquisa em Fernandópolis e na região, para ver qual é a demanda que a região e a cidade precisam. Em cima disso, a gente define os eixos. Em cima dos eixos, a gente vai definir os cursos. É bastante curioso, porque a nossa cidade, às vezes, tem uma carência de um tipo de mão de obra, um tipo de trabalho, um tipo de demanda que está realmente necessitada. Fernandópolis é uma cidade em ascensão. Haja visto que, apesar dos problemas que nós estamos passando aí em nível de Brasil, enfim, há algumas empresas que estão quebrando, mas outras estão surgindo, enfim, e a cidade está em franco crescimento, em franco progresso. Haja visto que vêm duas grandes empresas para Fernandópolis, agora nesse exercício de 2015. E há uma carência no mercado de trabalho, né? E as pessoas hoje, por exemplo, São Paulo. Você tem uma informação hoje, Evandro? Quais são os cursos mais procurados na unidade, na central? Olha, se não me falha a memória, o curso mais concorrido que teve no Enem foi arquitetura, no campus de São Paulo mesmo. O curso de arquitetura hoje é um dos mais solicitados? Sim, arquitetura, engenharia civil, curso de informática também, e se eu não me engano, curso de administração também é um curso bastante procurado no Instituto Federal. Hoje o mercado de trabalho, ele absorve, quando a gente fala em administração, a gente lembra evidentemente de alguém que administra aquilo que é do próximo, aquilo que é seu. Há essa procura, porque futuramente as empresas, os gerentes terão que ter o curso de administração ou ainda não ocorre essa demanda? Então, sobre isso daí, especificamente sobre detalhes desses cursos, eu não sei te explicar, precisar. Porque a nossa área é na área de tecnologia da informação, e nessa área sim, nós sabemos trabalhar em detalhes a mais sobre aspectos do mercado de trabalho e demandas, entre outras coisas. Evandro, então, na área de vocês, por exemplo, na área da tecnologia da informação, hoje, evidentemente, há, os sociólogos diziam lá, pela metade dos anos 90, que o computador era uma bomba atômica que matava aos poucos, ou seja, que exterminava o trabalhador. Mas não, hoje, o tempo provou que isso não é verdade, que as pessoas hoje estão buscando cada vez mais se especializar. Hoje, não estaria faltando emprego, estaria faltando mão de obra especificada. Gostaria que você falasse a respeito disso, Amado. Sim, perfeito. O Instituto Federal, ele oferta em quase todas as suas unidades, no estado de São Paulo, em torno de 40 unidades, 40 campi, cursos voltados para a área de tecnologia. Por quê? Cursos tanto técnicos quanto superiores. Por quê? O governo federal vê na área de tecnologia uma área estratégica, o Brasil. O Brasil poder acompanhar a evolução mundial. E o computador hoje, não é só aquele computador que nós conhecemos há um tempo atrás, dele ficar parado em cima da mesa. Hoje, um celular que você usa, um smartphone, um tablet, não deixa de ser uma espécie de computador, porque ele processa dados. E ele está tão vinculado ao nosso dia a dia, que a informática hoje deixou de ser aquele mistério, aquele segredo, aquele bicho papão, que era há algum tempo atrás. Então, a informática está muito difundida, o Instituto Federal sabe disso, e investe muito nessa área e pesquisa na área de tecnologia, de informação. Marcelo, o que antes era um lazer, o que antes era uma coisa das empresas, depois ele foi se domesticando, é o caso do computador. E hoje ele é uma realidade. Haja visto que até mesmo os aposentados necessitam do computador, porque hoje eles sacam o dinheiro ou então fazem transferência através do computador. Essa é a inclusão digital. Você acha que em nível de Brasil ela está avançada, não está? Vamos compreender que hoje todos estão envolvidos em um sistema de informação. Todos. Querendo ou não querendo. Se você tem uma conta no banco, você está envolvido em um sistema de informação. Se você declara em custo de renda, você está envolvido em um sistema de informação. Se você tem um celular, você está envolvido em um sistema de informação. Então, as pessoas, elas se veem necessitadas e obrigadas muitas vezes a participar de um sistema de informação. Há uma resistência da população, principalmente da população mais idosa. Mas a gente tem reparado que essa resistência está sendo vencida. Porque as pessoas, elas precisam se envolver. E o Instituto Federal, e com toda a parte da sua gestão, nós estamos tentando enxergar isso com uma forma privilegiada que nós estamos lançando aí cursos nessas áreas e mantendo boa comunicação nesse sentido. Sem dúvida alguma. Há algum tempo atrás, a gente via muito as menininhas, né? Lá no celular. Agora está o zuozinho também, lá no joguinho, aquela coisa toda. A coisa vem modificando, né? Evandro, nós gostaríamos de falar também sobre os trâmites. Afinal de contas, está funcionando, creio eu, provisoriamente, na Escola Coronel, o Instituto Federal Campos de Fernandópolis. E há um trâmite para que ele modifique o seu endereço. Sim, o trâmite hoje do Instituto Federal é o seguinte. Hoje, Fernandópolis possui uma unidade denominada de Campos Avançado de Fernandópolis. O Campos Avançado, hoje, funciona provisoriamente lá na Escola Coronel. Porém, nós temos já um prédio doado, que é o prédio da antiga Cozinha Piloto. Atualmente, ofertamos na Escola Coronel cursos de curta duração na área de segurança, na parte elétrica, cursos preparatórios para o Enem, cursos de informática, entre outros. Paralelo ao desenvolvimento desses cursos, ocorrerá uma audiência pública. Nessa audiência pública, pedimos a participação da sociedade Fernandópolis para definir quais serão os eixos tecnológicos da cidade. Aí sim, o Instituto Federal começa a se programar para oferta de cursos. Então, as áreas que houver maior demanda na cidade são as áreas em que o Instituto vai vir ofertar os seus cursos. A gente, até mesmo a cidade do nosso porte, é uma cidade bastante próspera. Eu gostaria, assim, de acrescentar, porque hoje nós temos aí uma população flutuante, é assim considerada Fernandópolis. Em períodos regulares, ela chega a 70 mil habitantes. Não regulares, que é o período em que os estudantes aqui estão, o pessoal da faculdade, ela pode chegar, pode chegar até a 80, 85 mil habitantes. Há um aumento muito grande. Então, essa população flutuante faz com que a nossa cidade tenha uma, como é que eu posso assim definir, uma população que oscila no seu jeito de, enfim, de ter uma carência de mercado de trabalho, sem dúvida alguma. Mas, hoje, a demanda, até então, que a gente, quando eu mudei para cá em 1989, as pessoas falavam, ah, mas Fernandópolis é mais voltada para a agricultura. E a agricultura, ela está capenga, o nosso governo não incentiva nada disso. Mas, hoje, com o avanço tecnológico, muitas outras coisas surgiram, e a cidade hoje tem, talvez assim, ainda, creio eu, com o seu impulso, o comércio, talvez ainda seja o perfil da economia Fernandópolense. E vocês, agora, através dessa pesquisa, que está sendo feita de uma forma muito aprofundada, vocês vão chegar a um denominador comum, há um tempo para que essa pesquisa esteja concluída, para que vocês saibam realmente qual vai ser essa demanda ou não? Quem responde, o Marcelo? Olá, Marcelo. Bem, nós não podemos trabalhar com datas precisas. Sim. Há um tempo, há uma demanda para que essa demanda seja feita? Sim. Primeiramente, nós estamos aguardando a verba do governo para poder adequar os prédios às nossas necessidades. Após essa adequação, ou seja, nós já temos um prédio com salas de aula, com equipamentos de informática, etc., aí nós vamos, então, verificar com a prefeita municipal, com os vereadores, até mesmo representantes da imprensa, representantes da sociedade em si, para um melhor dia para realizar essa audiência pública. Essa pesquisa, ela vai ser feita pela mídia, vai ser feita por nós também, nós temos como fazer essa pesquisa, o órgão que promove essa pesquisa, e a partir do momento que nós fazermos essa pesquisa, nós vamos levá-la até a audiência pública e lá decidir qual será o eixo tecnológico de Fernandópolis. São cento e quantos anos vocês já disseram? Cento e cinco. Cento e cinco, quer dizer, um século e meia década, quer dizer, é uma experiência muito grande, e ele começou sempre lá em São Paulo e hoje ele tem que possuir, só aqui no Estado, 42 campeões, realmente é uma instituição de grande valor, de grande repercussão no país todo, que gera, sem dúvida alguma, uma certa credibilidade. Temos aí muitos profissionais que com certeza começaram na instituição e fizeram dela o sucesso que é nestes mais de um século atuando na educação. A educação é sempre o melhor caminho para qualquer país. E, assim, vamos agora fazer uma pergunta particular para os dois. Vamos começar pelo Evandro. por que que, lamentavelmente, eu até na condição de professor de sociologia, de história, de geografia, a gente ainda não vê por parte de quem nos administra, no caso, leia-se, governo, por que que não há uma aproximação ainda maior por parte dessas pessoas para que o povo tenha acesso. Ou seja, há um custo, sem dúvida alguma, mas esse custo muitas vezes ele é elevado para que as pessoas possam exercer estes cursos. Como é que você respondeu a você, Evandro? Então, eu acredito assim, que a qualidade do ensino ele se faz principalmente pelo bom professor. Sem dúvida. E um bom professor, um bom profissional, não só um bom professor, um bom profissional, é... um dos fatores importantes para a sua fixação é um bom salário. É um salário que lhe dê condições de fazer um curso, né? Fazer um curso. Eu creio eu que a educação, um dos problemas da educação do Brasil como um todo, é a desvalorização do professor em relação tanto ao seu ambiente de trabalho quanto o seu recebimento e investimento como um todo, no sentido, como pensar no Instituto Federal, que eu vivi em cima. Há um investimento maciço do governo federal na instituição. Nós recebemos equipamentos de ponta, nós temos condições, uma carga horária em sala de aula reduzida, perto de... do Estado, por exemplo, onde nós podemos criar pesquisas, fazer pesquisas, termos tempo de estudar tecnologias novas, termos condições de envolver alunos, muitas vezes bolsistas. Então, creio eu, assim, no meu ponto de vista, se os governos olhassem para a educação e não vessem um professor apenas, como você mesmo comentou, com um custo, mas sim como investimento, investisse não só no professor, mas como na escola, como um todo, dez condições para ele trabalhar, acredito que a médio prazo nós teríamos uma reversão do que está acontecendo atualmente. Não adianta um governo olhar somente no momento do seu mandato, querer reverter alguma coisa em quatro anos ou oito, mas educação é um assunto que demora para esse resultado. Quando começa esse resultado, você vê que todo aquele investimento que foi feito vale a pena. Então, meu ponto de vista é esse, a melhoria da educação vem do investimento da escola, de bons professores, além do mais, a sociedade, os pais e os alunos pensam assim, entender que a escola é um local onde o professor vai ensinar matéria aos seus filhos, educá-los no sentido de ser alguém profissionalmente, como cidadão, só que os pais têm que fazer também a sua parte educar o filho para não somente deixar por conta da escola, mas os pais também têm uma responsabilidade muito grande na educação dos filhos. A nossa terceira é a educação. Isso, é uma parceria entre escola e pais. Esse é o meu ponto de vista. Marcelo? Bem, como o Evandro citou, hoje nós vivemos um período com uma certa dificuldade, principalmente na área de educação, com professores com baixos salários, professores desmotivados. Isso, como o Evandro citou, não é bom para a educação. Nós, Reginaldo, nós, felizmente, nós vivemos até um momento que está aqui bom, porque o governo federal tem nos dado muito incentivo em questão de hora, sala de aula, como o Evandro disse. a questão financeira era muito particular, de pessoa para pessoa, mas, só para dar um exemplo para vocês, o governo federal, dentro do Instituto hoje, o professor especialista ganha um certo salário, o professor mestre ganha um salário maior, e o professor doutor ganha maior ainda. Ou seja, o governo dá incentivo para isso. E se eu, por exemplo, sou mestre e queiro fazer o doutorado, eu vou ganhar, além de um salário melhor, quando eu acabar, eu vou ganhar também horas para isso. O governo vai falar assim, quantas horas você precisa para estudar, eu vou te dar essa oportunidade, vou te liberar dessas aulas para você estudar e você buscar sua qualificação profissional. Um outro ponto que eu queria também citar, que é uma dificuldade que nós enfrentamos, que o Evandro citou, inclusive, é a dificuldade de lidar com os próprios alunos. Os alunos, antigamente, eles tinham um perfil, hoje, em outros perfis, principalmente dentro da informática. Mas se a gente falar de ensino médio e das escolas públicas em geral, nós precisamos ter a ajuda dos pais, porque se os pais não nos ajudarem a educar os seus filhos com bons princípios, que a educação chega, ela nasce dentro das nossas casas, certo? O filho chega na escola, ele não sabe se portar, ele não sabe falar, e ele acha que ali ele está para divertir, não para estudar. e a intenção não é essa. Nós, professores, nós não conseguimos fazer milagres com o seu filho. Nós estamos lá para aprimorar, para educá-los e ensiná-los, porque, você quer a virtude maior que essa? Ensinar um ser humano? Eu acho que, para mim, que sou dessa área, é o que eu mais gosto de fazer. Para mim, é muito gratificante eu ensinar um ser humano, uma pessoa, um menino, um menino que eu comecei a dar aula para ele, ele era jovem, ele se formou, o dia de amanhã, que já aconteceu com a gente, ele vai para uma grande empresa, vira um empresário de sucesso, o que seja, e volta lá, o professor, o senhor lembra de mim? O senhor deu aula para mim? Hoje, estou em tal lugar, que prazer que é para a gente. É muito gratificante. E a gente, não só para a gente, mas para todos os professores, a gente não, e todos os professores, eles buscam isso. Só que é muito difícil você lidar com a criança, com o adolescente, que vem de um berço já complicado de casa. A gente está lá para fazer o nosso papel, só que a gente perde muito tempo tentando educar o aluno em outros aspectos que ele não recebeu na sua casa. E isso é difícil. Vocês dois tocaram num ponto que todos nós deveríamos ter trocado. Aliás, a gente tem que colocar isso em conta, sim. Porque, afinal de contas, até te interrompe, desculpe, mas, enfim, nós estamos com certa carência, como o Evandro começou, falando, o Marcelo concluiu, de que os pais estão terceirizando a educação. Eu, na condição de professor do Estado, vocês, na condição de professor do Instituto Federal, nós temos a intenção de ensinar o seu filho. Mas, de que adianta? Se ele não proporciona ao professor o respaldo para que ele possa trabalhar direito. E é muito complicado. Por exemplo, na área de informática, você está lá, o moleque está mascando chiclete, uma coisa errada, dentro de uma sala de aula, fala moleque sim, porque é uma atitude de moleque, não é uma atitude de pessoa decente, porque isso não é uma atitude boa de ver, você tem que ensinar ao seu filho que ele não pode mascar chiclete, em lugares, em lugares de educação. Ele, na hora de estar em uma aula de informática, uma que vocês bloqueiam, claro, qualquer tipo de site que não seja levado, mas aí eles ficam reclamando, fuçando, tentando mexer em outras coisas. Eu já fui professor de informática em uma instituição particular, leia-se César, não tem o menor problema, porque afinal de contas eu falo mesmo onde eu já trabalhei que é uma empresa muito idônea, mas eu tinha uma série de dificuldades. Aí quando você estava ensinando um negócio, o menino girava a tela do computador ao contrário e ficava olhando assim, eu falei, por que você está fazendo assim? Ah, professor, porque é legal. Eu falei, não, é legal você prestar atenção no que eu estou falando. Aí depois, na hora da prova, era aquele, o camarada não sabia fazer absolutamente nada. Então não dá para entender muitas vezes alguns pais que idealizam para os seus filhos as suas frustrações, mas dê a ele o básico, que é a educação básica. Olha, por favor, com licença, muito obrigado, não faz mal para ninguém, canja de galinha, humildade e ao mesmo tempo educação ao fazer mal ao emprego. Alguém gostaria de concluir? Marcelo? Portanto, como você mesmo disse, a gente vem pedir essa ajuda aos pais. É uma dificuldade que a gente enfrenta. A gente gosta eu particularmente, eu, o Evandro, nós sempre fomos professores, antes do Instituto Federal, nós trabalhamos aqui nas instituições da região, trabalhamos em escolas públicas também, demos aula para todo tipo de público. Hoje, o Instituto Federal, ele abrange desde o ensino médio, técnico, tecnológico, bacharelado, mestrado e doutorado. Então, nós temos autonomia, por exemplo, um dia aqui em Fernandópolis, para a gente criar um curso de mestrado, criar um curso de doutorado, criar um curso superior em uma certa área. Então, às vezes, o aluno, ele vai até o Instituto Federal para estudar, por exemplo, curso integrado, que acontece de manhã, o ensino médio, dia a tarde, o ensino técnico, ele acaba integrado, ele vai, ele faz a bacharelada, o tecnólogo conosco, à noite ou durante o dia, por exemplo. Acabou o tecnólogo, ele tem uma especialização lá para o censo. Acabou lá para o censo, ele vai para o estrito do censo e assim vai. Ou seja, nós ficamos com um aluno há muito tempo, então nós temos uma gratificação e muitas vezes a gente consegue mudar esse comportamento, esse perfil do aluno. E é difícil, viu, Arginaldo? É muito difícil. Você não faz ideia o tanto que é difícil, você é professor, você sabe disso. Mas nós estamos, nós somos brasileiros, não existimos nunca. Então, nós estamos aqui para fazer realmente o nosso papel e cumprir com a educação no Brasil. Sem dúvida, e fazer acontecer, né? Alguma conclusão para o Carlos, Evandro? sobre o que eles estavam falando? O que eu tenho para concluir não vai muito além do que foi dito aqui. Porque a educação realmente é fundamental, ela muda as pessoas, as pessoas mudam a sociedade como um todo. E educação tem que ser na escola, mas também principalmente no nosso lar. Uma pessoa que vem educada de casa, chega na escola e a evolução dela é muito maior. Sem dúvida alguma. O homem rende muito mais, né? A gente tem muito mais. Até a gente, fazendo aqui um adentro, né? A grande maioria ainda, ainda é do bem. Ainda do bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas é uma minoria que lamentavelmente estraga, né? E no Estado nós temos um sério problema em que nós, enfim, temos que, muitas vezes, até por uma, uma certa, vamos dizer assim, um certo paternalismo por parte dos nossos administradores, ficar perdendo tempo com aquele mau elemento e acaba prejudicando o bom elemento que foi lá realmente para aprender. Então, esse é o grande problema do nosso Brasil que tem que ser mudado urgentemente. Afinal de contas, devemos investir sim no social. Não tenho a menor dúvida disso. No entanto, esse investimento, ele tem que ser feito de uma forma, assim, bem correta para quem quer aprender. Se o camarada não quer, companheiro, bola para frente, ema, 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 ele que vai resolver depois os problemas dele no futuro. Bem, daqui a pouco nós vamos voltar com vocês e eu vou agora mudar o foco, meu caro Edner. Olha, você que está me ouvindo neste momento, você está com desânimo, você está com tristeza, olha, Disque Paz. Disque Paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode pegar o telefone, ligar, 3462-3227 ou acessar o site disquipaz.com.br Todos os dias uma nova mensagem para você. Meu caro Edner, hoje é dia 23 do mês de março e hoje é dia do meteorologista. Olha, a importância que ele tem, você fica sabendo se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer, se vai esfriar através do meteorologista. Agora, já estamos no outono, a estação já, as águas de março já fechou o verão e sem dúvida alguma nós temos aí uma nova, uma nova estação e com certeza agora a estabilidade no tempo vai ficar mais tranquila, vai ficar, parar com aquela inconstância. Mas o meteorologista, ele realmente é muito importante. Se as informações chegam através da TV, na sua casa, através do rádio, através, enfim, da internet, nos veículos de comunicação, deve-se ao meteorologista que é um grande profissional nesse assunto. Com certeza, ele é o nosso homenageado de hoje, dia 23 do mês de março, dia do meteorologista. E eu volto daqui a dois minutinhos com o nosso informativo canal 10, hoje falando a respeito do Instituto Federal aqui em Fernandópolis. Tudo isso daqui a dois minutinhos e meio aqui no nosso informativo canal 10. Bola Esporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento pra você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Bola Esporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polo Esporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polo Esporte, comando da Sandra, amado Luiz Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polo Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo. Medicamentos não faltam. Unidades de saúde reformadas. Duas novas em construção e a UPA em fase final de implantação. Foram contratados mais seis médicos. Acabaram-se as filas. Agendar consulta leva no máximo um dia. Atendimento noturno para o homem que trabalha. Plantão odontológico, exames rápidos e seguros. Assim é a saúde em Fernandópolis. Atendimento humano e eficiente. Prefeitura de Fernandópolis. Supermercados Pessoto. Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessoto da Coab Antônio Brandini e Pessoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor de atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessoto. ITEF Transformadores Fabricando qualidade e distribuindo energia. Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Transformadores de força e agora com os transformadores ecológicos. Transformadores selados desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc. A ITEF investe em pesquisas e tecnologias aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001. ITEF Transformadores. Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso. Pontualidade no transporte com frota própria. Visite nosso site www.itef.com.br www.itef.com.br ou ligue 1734651200. ITEF Transformadores. Fabricando qualidade e distribuindo energia. Uma indústria 100% brasileira. Zé R. Falcão, esse é do povão. Bem, opa, ok. Vamos retornando aqui com o nosso Informativo Canavés neste programa especial desta segunda-feira, hoje dia 23, no mês de março de 2015. E nós estamos conversando com os professores o Evandro Jardini e o Marcelo Moura professores do Instituto de Educação de Ciência e Tecnologia Instituto Federal de Ciência e Educação e Tecnologia de São Paulo. O campus aqui de Fernandópolis. Eu gostaria que vocês me falassem vamos começar pelo Evandro. A história do Instituto Federal e sua chegada em Fernandópolis. Bem, a chegada do Instituto em Fernandópolis se deu no ano no começo de 2013 quando eu, o professor Marcelo e o professor Carlos Eduardo que não está nesse momento aqui conosco, nós procuramos o Poder Executivo, a Prefeitura, a Prefeitura Nabim, contamos a história do que era o Instituto Federal, ela de imediato comprou a ideia, achou muito boa para a cidade e em parceria com a Câmara Municipal, bem importante frisar porque nós só conseguimos essa conquista porque o Poder Executivo e Legislativo se uniram, fomos atrás dos trâmites necessários para a vinda do Instituto Federal. Porque até então o Instituto não era conhecido por quase ninguém. A partir do momento que foram divulgados os benefícios que é ter essa instituição Federal de ensino gratuito na cidade, outros municípios também se interessaram e houve uma oferta de quem dava mais para poder trazer a escola para a cidade. E com o apoio do então deputado Newton Lima, nós, e depois de muita luta, muitas idas à Brasília, muitas idas a São Paulo, fomos contemplados com o Instituto aqui para Fernandópolis. Essa foi uma eterna luta, uma eterna batalha para até que fosse colocada aqui. E é claro que a preferência era porque vocês eram daqui da região, vocês eram moradores daqui. Agora, como se dá a implantação dos níveis do Instituto Federal, meu caro Marcelo? Bom, os níveis do Instituto Federal. Nós, aqui em Fernandópolis, nós iniciaremos com o curso técnico. A partir do momento que nós tivermos já turmas formadas no curso técnico, nós trabalharemos com projetos para cursos superiores. tudo o que foi acordado, o que será acordado na audiência pública, nunca saindo desse nível aí. E nós também trabalharemos com cursos de pós-graduação a partir do momento que nós já tivermos aí turmas formadas dos cursos superiores. Então, os níveis é começaremos com os técnicos, posteriormente iremos para os superiores e depois se houver demanda e a gente identificar a demanda, com isso a gente pode criar sim cursos de pós-graduação. Sem dúvida alguma. Agora, o processo seletivo do Instituto Federal. Pois não? Só uma... Marcel falou uma coisa importante. Os cursos, tanto técnico, superior e as pós-graduações, eles são definidos no eixo tecnológico lá da audiência pública. Então, na audiência pública é importante que todos participem, porque o futuro do Instituto na cidade nasce dali da audiência pública. Então, é importante que nós tenhamos participação da sociedade. Claro. E eu queria também complementar que nós chegamos, nós somos fernandopolenses, eu, Evandro, o Carlos Eduardo, conhecido como Cadu, nós somos fernandopolenses, professores há muito tempo. Eu, por exemplo, quando eu passei no concurso em 2010, eu passei na unidade de Barretos, fui para Barretos, fiquei dois anos e meio em Barretos, voltei para cá, o Evandro passou em Volta por Angra, o Cadu passou em Três Lagoas, certo? E hoje, estamos aqui tocando o Instituto Federal. É muito importante que nós gostamos do que nós fazemos e nós estamos aqui, gente, para somar, certo? Não é, nós estamos aqui para disputar com o ITEC, com o FEF, com o Unicastel, de maneira alguma, nós estamos aqui para somar com essas instituições e nós as teremos como nossas parceiras. Vocês podem ter certeza disso, que nós não vamos disputar curso, nós não vamos fazer nada, nós vamos trabalhar com a demanda que foi identificada na audiência pública, certo? E sempre procurando parcerias e trazendo eventos para cá, porque não vamos unir lá com o ITEC, com a FEF, trazer um evento de tecnologia. Sem dúvida alguma, isso acontece em todos os campos, em todas as cidades onde o Instituto Federal está alocado. Então nós estamos aqui, gente, para prever e identificar o progresso da população fernando-polense e oferecer mais essa demanda dos cursos, tanto técnico quanto médio e também superiores e pós-graduações para a população fernando-polense. Até porque também o Instituto trabalha com quatro, cinco cursos no máximo. Então nós, assim, apesar do leque ser muito grande, a partir do momento que se define qual é o jeito tecnológico, são quatro, cinco cursos. Então, nós, assim, como o Marcelo disse, a gente não vai disputar. Provavelmente esses cursos talvez não são nem ofertados aqui em Fernandópolis. Ok. E para a cidade, isso é, sem dúvida alguma, extremamente benéfico. Quanto mais instituições virem, para a cidade é bom, para os estudantes de nossa cidade é, sem dúvida alguma, um marco, né, com certeza, uma opção para que eles estudem, para que eles se aperfeiçoem. E queira Deus, né, que até vindo aí a tão sonhada ZDF, nós tenhamos aí opções de trabalho. O que eu sempre digo, afinal de contas, os nossos filhos, eles depois de formados, não precisam ir embora de nossa cidade. Fique aqui, crie os seus filhos aqui, os nossos netos aqui, no caso, para que a gente possa realmente ter uma garantia de uma cidade próspera, uma cidade com qualidade de vida. Já somos a 50ª cidade de vida, porque em qualidade de vida não podemos ter aí a nossa quinta colocação e outras coisas mais. Pode falar, Marcelo. Bem, é isso mesmo, Reginaldo, a gente está aqui para somar esforço. A gente, a gente agradece, nós três agradecemos eternamente todo o apoio que a Prefeitura Municipal nos deu, os vereadores nos deram, né, a população nos dá. E a gente, a gente, a gente vê que a cidade, ela está crescendo, é uma cidade promissora, uma cidade que nós amamos, uma cidade que nós moramos aqui desde quando nascemos, certo? E uma cidade aí, como você disse, a famosa sonhada, né, se tudo der certo, concretizar a ZPE, nós estaremos oferecendo cursos para qualificar os profissionais. Como você disse no começo, Reginaldo, profissional, hoje, para emprego, tem. Por que que falta profissional no mercado e não tem emprego para esses profissionais? Porque esses profissionais não estão qualificados. Essa é a palavra, certo? O emprego hoje tem vai para o profissional que é qualificado. Nós estamos, nós como professores, o Instituto Federal, tanto outras instituições quanto privadas e públicas, nós oferecemos um diploma no qual vai provar o aluno que ele possui um conhecimento. Ele passou por, às vezes, um ano e meio, dois anos, três, quatro anos dentro de uma instituição, certo? Aprendendo uma cultura que ele vai usar no dia a dia. É uma experiência, certo? É um curso que vai ajudá-lo na sua vida, no seu dia a dia. sem dúvida, até com a presença da ZPE, vai crescer muito mais, né? Evidentemente que você entra em uma empresa, você não vai ficar ali o resto da vida fazendo aquele serviço menor. Você vai querer se graduar cada vez mais, até porque, eu me recordo muito bem de um empresário que eu tive o prazer de trabalhar para ele durante dois anos, que foi o inesquecível Sebastião Camargo Corrêa, uma das empresas mais sólidas que eu trabalhei em toda a minha vida e nesses tantos anos que eu trabalho. E, sem dúvida alguma, ele dizia o seguinte, olha, se ele fosse na empresa e visitasse o camarada lá e ele fosse um servente e daqui cinco anos ele voltasse e encontrasse esse servente novamente e falava, companheiro, você não serve para a minha empresa. Aquela velha história, aquela fábula do suco de laranja, não sei se vocês conhecem, né? O camarada, o chefe dele, ele veio reclamar que ele trabalhava há 15 anos naquela empresa e ele falou assim, que ele precisava de um aumento, afinal de contas, ele não passava daquele cargo. Ele falou, tudo bem, nós vamos fazer hoje uma reunião no decorrer aqui do nosso expediente com todos os funcionários e eu gostaria que você fosse até a Quitanda e selecionasse algumas laranjas para a gente fazer um suco de laranja. Ele foi até a Quitanda e não encontrou as tais laranjas. Depois de algum tempo, ele pediu para que um outro funcionário fosse lá para fazer o suco de laranja e ele, olha, não encontrou o suco de laranja mas trouxe acerola e trouxe abacaxi, uma certa quantidade e fez um tanto de acerola e um tanto de abacaxi e serviu aos funcionários. Ao final da reunião ele disse, escuta, você queria falar mesmo comigo no começo o que era a vez e ele falou, não, não é nada não. Então é isso, você tem que sempre buscar melhorar cada vez mais, você tem que sempre buscar crescer cada vez mais dentro da sua área e sem dúvida alguma a qualificação profissional é o caminho, é o caminho não, é o único caminho, é o único leque para que você chegue até lá. E o curso pessoal realmente vai te fornecer de uma qualificação ainda melhor, né? Olha, e o processo seletivo? Como ocorre o processo seletivo do Instituto Federal? Quem vai falar? Evandro, Marcelo, vamos lá. Bom, o processo seletivo do Instituto Federal, a nível técnico, os nossos cursos a nível técnico, quando regularizado, passado pela audiência pública, certo? Quando nós já tivemos nossos cursos reconhecidos pelo MEC, tudo certinho, nós teremos vestibular, como acontece para o curso técnico. Para o curso superior, o ingresso para o Instituto Federal é 100% via SISU. 100% via SISU. Desculpe, eu meio ignorando, o que é dizer SISU? Então, o aluno que está prestando o vestibular, hoje, o governo oferece para ele a oportunidade do ENEM, né? Já algumas universidades fazem uso do ENEM para o ingresso nos seus cursos. As melhores notas do ENEM são disponibilizadas no SISU. O Instituto Federal, por sua vez, certo? Aceitou o SISU, o curso superior, e o aluno, certo? Ele vai escolher onde que ele vai estudar na qual as instituições de ensino que o escolheram, certo? Então, por exemplo, eu posso falar que lá no campus de Boto Boranga já tem alguns cursos superiores, e nós temos alunos lá da Bahia, nós temos alunos do Rio de Janeiro, né, lembra de mais alguém lá? É, acho que Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, certo? São alunos que vieram para cá, né, vieram estudar para cá porque foram selecionados, né, foram selecionados via SISU. Então, o ingresso é 100%, dando oportunidade mesmo, original, para a população carente, dando oportunidade para quem quer estudar. A verdade é essa, para quem quer estudar. É o que eu sempre falo, né, para os meus alunos, né, das escolas públicas, não fique cabulando aula, não fique fazendo besteira, que antigamente você não tinha perspectiva, agora você tem. Olha que o governo federal tem investido e muito na educação, né, evidentemente, o que a gente sempre fala, é como vocês disseram, né, investir no profissional, aquela coisa toda, mas está se dando muita oportunidade, só basta você realmente querer. Como você mesmo disse, é o aluno da escola pública, e o SISU, ele exclui o vestibular. Então, para que fique muito claro, você não precisa fazer o vestibular. se você fazer uma boa escola pública, você saber explorar muito bem o seu professor, você vai ter sucedido no Enem, e com certeza você tem um ingresso no Instituto Federal. E você, sem dúvida alguma, vai poder fazer aí um trabalho realmente muito bom, você vai poder se qualificar no mercado de trabalho, sobretudo, né? Corre, na escola em SISU, imagina-se o aluno acabando no ensino médio. Sim. Não, além desse aluno, que é um processo até natural, uma pessoa já formada, terminando o ensino médio, ou até formada em outra graduação, que deseja ingressar numa escola pública federal, por exemplo, como é o caso do Instituto Federal, esse cidadão deve prestar o Enem, e a nota do Enem vai ser usada também no SISU, juntamente, concorrendo de igual, mesmo pé de igualdade, com os alunos que estão terminando o ensino médio. Então, é aberto a todos, não somente aos alunos que estão terminando o ensino médio. É importante também salientar isso daí para a população. E para quem, por exemplo, eu já tenho duas faculdades, eu quero fazer um terceiro curso, dá para fazer? Como é que tem o meu ingresso? Eu aí com meus 47? Então, aí depende, vai depender do curso. É o que está especificado no plano do curso que você deseja ingressar. Há curso superior do Instituto que permite, desde que haja vaga, que um aluno que já tem uma formação em outra graduação, ele possa entrar, não necessariamente pelo SISU, mas entrar por uma prova ou por um outro caminho que não seja o SISU. mas é bem claro, desde que haja vaga. Uma coisa importante que poucas pessoas conhecem na nossa região porque não tem essa vivência, vamos supor que você ingressou em um curso, em uma escola particular que seja, e há esse mesmo curso sendo ofertado, por exemplo, no Instituto Federal. a partir do segundo semestre do seu curso regular, o Instituto Federal abre vagas, desde que haja vagas, para que alunos que estão cursando em outras faculdades ingressem lá no Instituto. Então, há um processo seletivo para essas pessoas, para esses casos específicos, e esses alunos podem tentar plantear uma vaga já no curso em andamento, e não necessariamente no primeiro semestre. Isso também é possível. que realmente há uma grande oportunidade, então basta realmente que você tenha boa vontade, leve a sério o seu curso regular para que depois você possa entrar no seu tão sonhado, seu tão sonhado profissão. Porque é o que eu sempre digo, as pessoas têm que ter uma qualificação profissional, porque senão ele fica excluído do mercado de trabalho. Hoje, para tudo é necessário talento. E é o que eu sempre digo aos meus alunos, você não pode ser mais um, porque você sendo mais um, você é uma pecinha que pode ser modificada a qualquer momento, pode ser trocada a qualquer momento na sua empresa. Se você procurar ser o ícone, sem dúvida alguma, você vai se destacar entre os demais. É claro, sempre aprendendo cada vez mais, sempre se especializando cada vez mais, que faz com que você se torne um funcionário notado. Porque o bom profissional, ele é valorizado. Sem dúvida alguma, ele se destaca na empresa. o empresário vê o grande destaque que a empresa está indo por trás disso. Tem o quê? Tem um bom profissional, tem um prata da casa ali. E, evidentemente, a concorrência vai se interessar por ele e vai querer pegar o passe dele por um preço melhor. Então, com certeza, ele vai ser uma pessoa qualificada e vai estar ingressando cada vez mais no mercado de trabalho. Alguém queria falar a respeito disso? Alguma experiência nesse sentido? Evandro, Marcos, Marcelo, desculpa aí. Indo nessa mesma linha que você falou na prata da casa, profissional bem qualificado, o que eu posso falar assim, dos nossos cursos, uma das palavras que eu gosto de falar, eu sou coordenador de um curso superior no campo de Votuporanga e eu sempre falo assim para os nossos alunos, o Instituto tem qualidade, qualidade de ensino. Isso é uma coisa, é uma meta que nós perseguimos, é a qualidade de ensino. E eu falo assim, eu sempre falo para as turmas que estão entrando e no decorrer do curso, o Instituto vai dar muita oportunidade para você, você vai ter condições de aprender muita coisa, você vai ter condições de participar dos programas federais como o Censo Sem Fronteira, o Dionso Sem Fronteira, que são indições, aqueles programas que o aluno pode começar aqui, ir para fora, estudar, e voltar para terminar a faculdade. Ou, acabou um curso, ingressa, vai fazer uma pós-graduação no exterior. Tudo isso é possível se você já desistiu no Instituto Federal. Além do mais, para cursos técnicos também, tem programa para aluno do curso técnico ir para o exterior, fazer um estágio e voltar. Nós temos também esse tipo de opções. E eu falo, vai ter oportunidade? Vai. Só que também vai ter uma cobrança. Nós cobramos bastante nossos alunos, nós exigimos que eles tenham conhecimento, que saiam conhecendo aquilo que ele deveria conhecer naquele curso. Então, nós damos oportunidade, mas também exigimos os nossos alunos. Sem dúvida alguma. Eu acho que assim é o mercado, assim é o mercado de trabalho. Ele necessita o que eu sempre digo para os pais em reuniões que a gente faz. Olha, se o mercado hoje exige da gente alguma coisa, no futuro a exigência será ainda maior, porque está se filtrando cada vez mais os bons profissionais. E quanto mais você tiver curso, quanto mais você for uma pessoa qualificada, você vai estar tendo ingresso no mercado de trabalho, sem dúvida alguma. Então, o que nós sempre salientamos a todos os alunos, a todas as pessoas, a todos os adolescentes de modo geral e até futuros adultos, esses que já estão com 17, que daqui a alguns meses vão ter os 18 anos e vão estar ingressando no mercado de trabalho para que vocês procurem fazer cursos sólidos e, sobretudo, levar a sério, como os professores aqui estão dizendo. Eles dão a oportunidade, sem dúvida alguma, mas eles cobram para que você saia de lá um verdadeiro profissional. Tem os TCCs, enfim, tem os cursos finais que, no qual, vocês vão exigir deles alguma coisa a mais. Então, por exemplo, nós temos aí nas reuniões que vocês fazem para avaliar o aluno, tem que ser uma avaliação realmente rigorosa para garantir a credibilidade que a instituição tem. A instituição no Brasil, a educação no Brasil, não pode ser a particular para o comércio e a federal tem que ser a BAMBAMBAM. Todas eles têm que ser bons, mas, evidentemente, que o trabalho que vocês fazem, até pela seriedade que existe, porque vocês realmente estão trabalhando para um órgão que representa o poder do país, que é o órgão federal, vocês têm que fazer um trabalho realmente qualificado para exigir que dali saiam realmente verdadeiros profissionais. Quem fala? Sem dúvida. Esse é o nosso compromisso. Como docente, como professor, certo? Eu falo que não é nem o nosso compromisso, Reginaldo. É uma obrigação nós como docente. A gente precisa orientar essas pessoas, orientar esses alunos. Como o Evandro disse, a qualidade do ensino no Instituto Federal é primordial. É o que nós exercemos, pessoal. É muito importante. Lá nós, além de nós educarmos os alunos, a gente vai oferecer para eles um certo conhecimento. Conhecimento este que o aluno vai carregar para o resto da sua vida. Certo? Então, nós estamos realmente com um compromisso muito grande na qualidade de ensino. Certo? E por isso, por esse motivo, o governo federal ele incentiva, como eu disse anteriormente, a qualificação do professor, cursos, mestrado, doutorado, especialização. Para quê? Para que o professor possa passar essa qualidade para o aluno. Então, nós estamos, o nosso compromisso é com a qualidade. Inclusive, a gente quer, eu queria deixar claro também que uma das nossas intenções, além de cursos técnicos e cursos superiores, nós vamos ter também o curso integrado. O que é o curso integrado? Onde o aluno fará o ensino médio, por exemplo, na parte da manhã, ficaria na escola, na parte da tarde, ele faz o ensino técnico. São três anos, no final dos três anos, ele sai com o diploma, além do ensino médio, sai com o diploma do ensino técnico. O Instituto Federal, em vários campos, hoje, no Estado de São Paulo, ele já possui o ensino integrado. Começou com uma parceria com o Estado, no qual o Estado fornecia os seus professores para os cursos, certo? Só que a metodologia de ensino, as leis, a legislação, o regimento desse curso era 100% do Instituto Federal, onde não entrava progressão continuada e nada disso. Mas, essa parceria foi rompida, e agora, o Instituto está abrindo vagas para que os próprios professores prestem o concurso, passem do Instituto Federal para que venham dar aula de História, de Geografia, de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Educação Física, ou seja, das disciplinas que compõem o ensino médio. E nós, que somos específicos em determinadas áreas, nós entraríamos com o curso técnico nesse caso. Bem, Evandro, Marcelo, alguma coisa que nós deixamos de abordar aqui? Eu gostaria que vocês falassem, acrescentassem, vamos lá, Evandro, seria interessante nós acrescentarmos, que talvez a gente não abordou nessa edição de hoje. Um assunto que não foi abordado ainda, talvez, é uma cidade que seria a perda do campus para outras cidades vizinhas. O que eu tenho a dizer é o seguinte, os prefeitos, depois que souberam da importância que ia ter essa instituição de ensino pública, ensino gratuito, de qualidade, eles começaram a ofertar ao MEC, ao Ministério da Educação, ofertar benefícios que a cidade daria para o instituto para que ele fosse instalado na sua cidade. Fernandópolis não foi diferente, ela ofertou uma série de benefícios para que nós pudéssemos ser agraciados com esse campus. Nós ganhamos esse campus, o campus é nosso, nós temos um período para que o campo seja implantado na sua totalidade. durante esse período ninguém nos tira desse campus. Outras cidades que estão pleiteando elas estão na fila de espera. Caso termine esse prazo, que eu não sei quando é esse prazo, pode ser daqui a cinco meses, daqui a um mês, daqui a um ano, eu não sei quando é esse prazo, não sabemos. Se terminar esse prazo e não estiver de acordo com o que foi combinado, há chance de perdermos. Mas se tiver tudo ok, não há o porquê perdermos o que já foi ganho. As demais cidades vão entrar numa fila, vai chegar um momento que vai abrir uma quarta expansão e aí essas cidades que estão na fila, elas poderão ser ou não agraciadas com o campus também, assim como Fernandópolis foi e garanto, o campus é nosso e não tem porquê nós perdermos se fizermos a lição de casa, o dever de casa, que estamos fazendo. O processo é um pouco moroso devido à burocracia, há um começo de ano que o orçamento, por exemplo, da União foi aprovado essa semana, então esse processo moroso existe, mas estamos fazendo o nosso dever de casa. Inclusive, gostaria de deixar claro também que nós do Instituto Federal, nós torcemos para que todas as cidades que realmente desejam ter o Instituto Federal, que tenham, numa quarta expansão, como o Irvando disse, entre para essa vista de espera. E nós estamos fazendo o nosso papel, certo? Nós, junto com o Poder Executivo e Legislativo, estamos fazendo tudo o que nos foi pedido, certo? Para que nós possamos, quando acabar esse prazo, como o Irvando disse, estarmos com as tarefas em dia. Ou seja, aí o Governo Federal, obviamente, tudo no começo, pessoal, é difícil. Vocês sabem que se tratando de um órgão público é um pouquinho burocrático, a prefeita Anabim lutou muito para isso, nós lutamos muito, foi muitas viagens, como o Irvando falou, muita coisa para correr atrás, mas nós corremos, certo? Em contato com o próprio reitor do Instituto Federal, em contato com o deputado Milton Lima, que nos ajudou muito, em contato com o Ministro da Educação, graças a Deus, nós conseguimos isso. A gente vê como um bem enorme para a cidade, e vocês podem ter certeza que nós, enquanto representantes do Instituto Federal, junto com o Poder Executivo e Legislativo, lutaremos até o fim para que isso dê tudo certo. Já está certo, certo? E com o tempo, original, nós conseguiremos, às vezes, até mudar de prédio, construir um novo prédio, outro local, mais amplo, mais espaçoso, ampliar os cursos, por que não? O Instituto hoje tem autonomia para isso. Então, é só, nós queremos, nós cumprimos com o nosso papel, regularmente, corretamente. E fazendo isso, a gente vai conseguir que o Instituto fique realmente em Fernandópolis. Bem, nós conversamos aqui com os professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Evandro Jardini, Marcelo Murali. Saudações finais. Saudações a todos e garantimos, assim, que o Instituto Federal para o Fernandópolis vai trazer muitos benefícios. Bem, Marcelo, vocês estão localizados provisoriamente lá no prédio da Escola Coronel, lá na Avenida Milton Terra Verde, é isso? Milton Terra Verde, é isso? Milton Terra Verde. É um telefone para as pessoas entrarem em contato com vocês, por favor? Bom, nós não temos ainda um telefone fixo, porque nós estamos provisoriamente lá no campus do Coronel. Eu posso deixar um celular, um celular institucional, que é o 981-22-0013. Operadora TIM, né? Operadora TIM. 9-8-1-22-0013. DDD? DDD 17, desculpa, esqueci de falar 17. DDD 17. Eu vou também deixar o meu telefone em particular, se alguém quiser falar comigo, é o 99715-5451, que é o operador vivo, tá? E por final, original... A página da internet tem? Ah, a página da internet. Muito bem, esqueci de comentar essa página da internet. Pessoal, nós gostaríamos que vocês acessassem o www.ifsp.edu.br certo? Lá, vocês vão cair na página da reitoria do Campo São Paulo e do lado direito, numa aba do lado direito, tem todos os campos, certo? E lá no finalzinho, campo número 32 é de Fernandópolis. Vocês clicando lá, vocês vão ter o e-mail de contato também, que é o fernandópolis arroba ifsp.edu.br Esse telefone que eu acabei de falar, certo? E também, nos procurem no Facebook, pessoal. IFSP Fernandópolis. Nos procurem lá, que todo tipo de curso novo, notícia, a gente vai estar colocando lá no Facebook. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade que o canal 10 nos deu de divulgar. Gostaria de agradecer imensamente o poder executivo, o poder legislativo, a população fernandopolense, a esses parceiros que nós estamos tendo e pedir sempre muita colaboração, muita ajuda da população, porque, certo? uma dourinha sozinha não faz verão. Então, nós precisamos da ajuda de todos para concluir esse trabalho que está apenas no começo, pessoal, apenas no começo, que é um trabalho de longa data, mas que será muito benéfico, que já está sendo muito benéfico para a cidade e o meu muito obrigado. Ok, muito obrigado, nós agradecemos também a presença de vocês, vocês estão em casa, sempre que puder, que quiser, nós estamos aqui à inteira disposição. Nós conversamos com os professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, professores Eduardo Jardim e Marcelo Murani. E agora, você vai ficar aí com a presença do Waldir Matos e mais uma Jornada Esportiva. O Waldir já chegou, né? Meu caro Edder, já está aí, daqui a pouquinho vai começar o seu programa e logo mais da noite eu volto com o Retro TV. Tchau, tchau. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região no telefone 1799-727-2852 ou mande um e-mail para revistaglubedosporte arroba gmail.com com os seguintes dados nome, endereço, telefone e e-mail de contato e também no site www.clubedosporte.com Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Botuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedosporte.com Revista Clube do Esporte A única que chega onde as outras não chegam Na Assistec Informática você encontra tudo em manutenção para computadores tablets, notebooks, celulares e GPS formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar seu site feito por quem entende do negócio Na Assistec você tem um atendimento especial e diferenciado com atendimento em domicílio Ligue e conheça nossos serviços 99-766-7929 ou 99-198-1499 ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br Medicamentos não faltam unidades de saúde reformadas duas novas em construção e a UPA em fase final de implantação foram contratados mais seis médicos acabaram-se as filas agendar consulta leva no máximo um dia atendimento noturno para o homem que trabalha plantão odontológico exames rápidos e seguros assim é a saúde em Fernandópolis atendimento humano e eficiente Prefeitura de Fernandópolis Alfaiataria Ramos o melhor da alta costura masculina confecções sob medida experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala a Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade onde você encontra calça sarja a pronta entrega além de camisas sociais camiseta polo camisetes femininas blazer gravatas sapatos cintos e muito mais tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito Alfaiataria Ramos fica na avenida Paulo Saravalli 1159 quase de esquina com a rua Brasil próximo à Praça da Matriz no centrão da cidade Alfaiataria Ramos telefone 34425835 34425835 falou em roupas falou Alfaiataria Ramos Arte Gesso Fernandópolis do Paulino forro de gesso divisórias decoração sancas molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção residência e comércio o melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis na rua Pelabino Tomás de Souza 61 Jardim Paraíso falou em gesso o negócio é Arte Gesso Fernandópolis fale com o Paulino 3442 5518 Arte Gesso Fernandópolis Clima Cold ar-condicionado climatizando com estilo na Clima Cold você encontra os melhores ar-condicionados do mercado as melhores marcas os melhores modelos e com o atendimento personalizado na Clima Cold você tem uma equipe especializada com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região na Clima Cold a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade vai ficar passando calor venha já para Clima Cold ar-condicionado na Avenida da Saudade 282 bairro de Gianópolis sob a direção do amigo Jefferson Clima Cold ar-condicionado 3442 7088 ou 99628 6060 ou ainda acesse o site www.climacold.net chega de calor venha para Clima Cold ar-condicionado climatizando com estilo Clima Cold Legenda Adriana Zanotto